Olá meus amigos sejam bem-vindos ao canal dicas tip se por um acaso alguma torneira da sua casa se encontra com esse mesmo problema da minha vazando água e aí você pode fechar que ela não fecha direito nesse caso aqui é a pecinha de borracha que tem aqui dentro que faz o travamento nem para água não passar essa peça ela desgastou então nós temos que fazer a troca dessa peça para poder fechar de novo completamente a torneira e para água não passar então fica nesse vídeo que eu vou mostrar aqui detalhadamente como que abre como que troca essa peça no caso eu estou falando desse tipo de peça aqui ó umas buchas né que a gente coloca aqui dentro e quando você fecha a torneira ela trava para não passar água eu aconselho vocês que uma vez que descobrirem qual é o modelo porque tem modelinho diferente olha aqui para vocês ele qual é o modelo que dá certo na sua torneira tenha na sua casa mais de um certo porque torneira sempre dá esse problema e aí é melhor você ter reserva na sua casa para fazer a troca às vezes estraga a noite não tem como comprar mas se você tiver de estoque você vai conseguir resolver facilmente o problema de vazamento da sua torneira e para soltar esse tipo de torneira aqui ó você vai precisar de uma chave número 19 ou se você não tiver uma chave dessa eu aconselho que você também providencie e deixe na sua casa certo compre uma chave dessa aqui ó deixa aí porque essas coisas a gente precisa e é bom quando a gente precisar ter ou você arruma um alicate eu aconselho soltar com a chave o alicate ela acaba que estragando aqui ó essas voltinhas aqui ó onde pega a chave mas dá para soltar com ele também então vou mostrar para vocês agora como abrir e como fazer a troca dessa peça e outra coisa galera para fazer esse procedimento o ideal é que você feche o registro da sua casa para fazer com mais tranquilidade sem correria e sem bagunça de água dá para fazer sem fechar o registro dá se por um acaso você realmente não conseguir acessar o registro da sua casa que você quiser fazer esse procedimento de troca eu aconselho vocês a abrir todas as torneiras da sua casa de descarga porque aí a pressão da água vai distribuir por todas as outras saídas enquanto isso você vem fazer essa troca que agora eu vou abrir aqui então geralmente para você abrir sentido anti horário mesmo certo você solta um pouco com a chave que essa parte aqui começa a soltar facilmente com os dedos mesmo beleza é muito fácil aqui de soltar essa pecinha que eu tô falando para vocês olha aqui para vocês verem aqui dentro olha aqui se por um acaso você não conseguir puxar essa peça aqui ó às vezes ela fica mais funda e você não conseguir puxar com o dedo aí vai uma setinha para vocês puxarem ali de dentro pega uma pinça e puxa aqui ó tá vendo olha aqui como que é a pecinha eu já sabia nem agora eu tô mostrando para vocês que a pecinha que vai dentro dessa torneira ela é assim ó então por isso que uma vez que eu fico sabendo o tipo de pecinha que vai ali dentro eu já compro mais de uma e deixo guardado em casa estocada porque quando dá esse problema novamente e vai ser muito fácil de eu trocar não vai precisar que eu deixar para o outro dia sair correndo para comprar beleza eu vou mostrar para vocês aqui ó eu vou colocar essa peça nova e essa aqui é uma pecinha desgastada olha para vocês verem conforme a pressão da torneira que você vai apertando ela todo dia ela começa a encolher aqui ó e é por isso que ela não consegue mais vedar a passagem total da água ela vai afundando aqui ó então essa é uma pecinha nova e eu vou estar colocando ali agora você vem coloca ali e ele vai ficar um pouquinho meio desnivelado por causa da água aí você vem aqui ó e encaixa aqui dentro tá vendo dentro do buraco aqui ó bem na reta e aí é só apertar não tem segredo nenhum é muito fácil trocar essas pecinhas que faz a torneira ficar fechada rosqueia bem pegue sua chave e aperta até você que sentir que travou não coloca muita força vai sentindo com calma aqui ó sem querer botar muita força não arrebenta esse é um tipo de material que ele quebra também que ele acaba rachando trincando uma hora que ele travar aqui o bastante e já tá fechado vou abrir o registro agora vamos acabei de abrir o registro ali vocês podem ouvir o barulho da caixinha de descarga e aqui eu deixei um pouco fechado só para continuar pingando né quando eu abrisse agora eu vou apertar bem aqui ó registro da torneira eu vou só dar uma dica final aqui para vocês beleza caso você faça esse procedimento aí de trocar a uma borrachinha que trava água mesmo assim na hora que você for fechar a sua torneira ela começar a dar a volta assim ó ela vai dar a volta solta e ela não fecha 100% ela dá a volta solta e volta de novo então nesse caso aqui é porque realmente espanou uma pecinha que tem aqui dentro certo uma rosca que tem ali dentro e aí você tem que trocar a sua torneira mesmo não tem jeito que é o caso dessa uma torneira mesmo aqui nesse caso aqui eu mostrei para vocês como trocar essa pecinha de borracha que vai aqui dentro mas essa torneira ela está comprometida uma torneira muito antiga ela espanou a rosca que tem aqui dentro no caso aqui eu tenho que trocar a torneira inteira a não ser que você tenha essa parte de cima aqui ó de alguma outra torneira que você tem na sua casa e não utiliza você pode soltar aqui e usar só a parte de cima beleza vamos supor que você saiu e aí quando você chegou né depois de horas a torneira estava jorrando água então para evitar isso aqui você deve apertar no máximo aqui até próximo dela está quase virando de novo dando a volta e você pega um arame e trava ela tá certo para evitar esse risco trave ela isso aqui é para se prevenir às vezes ela pode acontecer que já aconteceu comigo em outras ocasiões dela se soltar no meio da noite e só escutei aquele barulhão de água mas vamos supor que eu não tivesse ouvido ia passar a noite toda escorrendo água e você trava com um arame provisoriamente também só para ela não escapar ali ó assim você evita também de outras pessoas mexerem de outras pessoas passar por perto da sua torneira e ficar abrindo ela e depois não vai conseguir fechar então essa é mais uma dica aí para salvar o seu dia então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje as duas possibilidades da torneira está vazando a primeira é a troca da borrachinha que aí mostrei para vocês o passo a passo como trocar e a segunda é estar espanado a rosca então se tá espanado não adianta tem que trocar a torneira ou você consegue a parte de cima de uma outra torneira aí na sua casa beleza espero que tenham gostado do vídeo tutorial se ainda não for inscrito se inscreva ativa as notificações deixe um comentário muito obrigado por ter assistido até até o próximo vídeo tutorial e fui e aí 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 e aí